O que é o jogo de FIFA? O segundo jogo, não é ok, balta atrás, a ver como é que corre, a última temporada correu muito bem, tivemos 6 vitórias e 1 derrota, se não me engano, os jogadores estão sem contrato, estes cazos também estão sem para mamar contratos, e então correu muito bem, não tivemos assim grande dificuldade para ultrapassar ali a divisão. Agora na quinta, vamos lá ver, o jogo estava a correr bem, o gajo que estava a jogar contra mim nem era assim nada especial, mas pronto, acontece, estas coisas sepá, coisas satas, mas vamos ver como corre agora. Agora, vamos lá ver o que é que nos calha, continuamos aqui com a mesma tática, mais ou menos os mesmos jogadores, quase todos iguais, se não me engano. Agora, o 8 HSS é feito, WTF, Figueirense, sim senhora, oh senhor da Figueirense, com o símbolo do BFIC. Tem um nome muito estranho, era tudo português, para ter o entrosamento 100%, 81% de média, está bem, está bem, quase para esta seleção, quase todos da seleção, já está ali dois, parecia que não era, mas, vamos lá ver como é que isto corre, o Figueirense. A bola, não, não queres dar a bola, porque é porque és mal, porque és mal, mas chega para aqui e já estás porque eu quero, olha-me ele, vamos embora, vamos embora, então não veis pescarem, estes com medo, és mal, eu não preciso que venhas. E aí, Figueirense, eu não agradei, tornei isto, batuteiro, o que é que anda, o que foi, fica do olho, fica do que o que, o que é que tem para aí, é um jogador com os outros, pá, fica do que o que, deixa lá o homem, pá, deixa o homem jogar, pá, ah, brigadinho, 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 Então, 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 o que o que preços? Ah, é pessoal, pá, é, 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 pá, estou cê para tirar a paixão, é estes gais, é mesmo da liga portuguesa, certeza, caso não são, mas, anda lá, então não tenho ninguém, mas ficou tudo lá em cima, ô cimete, dá-me a bola. Bem, esta ataca deve ter sido um menino para ele. Um bom desafio. Esta ataca estava olhando bem, agora a oposição tem uma chance. Bateng... Bateng... Não foi, João Mário, não foi nada que a bola ficou cá atrás. Não foi um bom ataca, mas eles ainda têm a bola, e o refeiro deixa o jogo sair. É uma ataca de burro. Tão mal jogado, ainda passou. Canto. E não é por pouco. Ai, graças, dá a bola. Vamos lá, vamos lá, concentração. Graças, passou um pouco o gajo errado aqui. Perdeu. Claro, então não era por isso que eu queria passar a bola, pá. Fogo, pá. Ai, ai, quase ganhava no jornal, pá. Ah, bolas, pá. Corta a bola ao gajo. Pixo, faz o contra-ataque e golo. É, tá feito já. Ai, graças. Ponto. Ah, bolas. Puxa passar para lá outra vez, não é? O que é esse gajo? Tão. Bora, bora, bora. Opa, ai. Boa, Zeus. Boa, Teng. Boa, Teng. Boa. Bora, bora. Agora jogadores no momento. Já foi, já foi! E aí... Então... Olha, 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 olha... É isto, meu Deus... Mas sério... Segundo posto... Opa... Caralho de sorte, mal... Acontece, acontece... As melhores, pá... Acontece as melhores... Os autogols... o que carasas, o marismo está rápido então, só para mim que lado bora 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 oi é já foste estes para dentro, ah carasas já matei eu ui carasas, ios me enganando é isso, o regaste se foi da relva, a gente tem que molhar a relva antes, estás a ver? é um truque que nós sabemos já foi, oh carasas, então é que porqueria o Renato Sanchez Renato Sanchez mas estes vai vai da rede então vamos apanhar ovos ou que ah lá mas é com isso peraí ui não disse-se uma pessoa pressar-se ah que mal passe Rossi era por cima que custa fazer uma picadinha ai, custa nada e que passe que passe que passe estava-se mesmo a ver muito bem muito bem muito bem jogado muita chegadinha ali ao canto estava-se que não dava ok ok vamos lá mantém ai mantém ai a pressão a pressão no gajo não deixa respirar não oi mais para dentro as meninas até pronuncias oi oi verás que estou a pensar que é o passe estranho Renato Sanchez oi 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 então então e as a onda está quieto essa bola é minha e eu comprei a bola não não a visto ser foi o árbitro que é diferente vai pai é bolsa então parece uma mesa jogada caraças que é isto é isto é esta internet já foi já foi o modo mais baixo mais baixa que queira É um pediezo que envia agora na frente e prisão de apertura do balanço ILA A raça não vai pegar! Usou uma costa pra eles tentar co lifesmos Eram no seleção e o nao Hirão Ele pensou bem rápido para eu acertar Isto tem quem inclusive criou Bem, isso não é tão tão de percepção como um pouco de passe. O que foi? Tem algum potencial neste movimento? É fantástico! Ele está no jogo! Bem, 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 bem. Ele está ligado ao balão. O cara não sei como foi para os peixes, não está vendo? Os jogadores já estão cansados. Estão, mesmo os jogadores já estão cansados? Ok. Oh, oh, vai pescar, vai pescar. O que é isso? Não está fora de jogo? Espetáculo. Paiete, ataca agora. Portão, Paiete. Não sei que não, pô. Acabou o primeiro parque. Não sei que não. Estão contra-ataque. Agora vamos continuar. Daqui a pouco a gente vai fazer minhas substituições. Ok. Bora, bora. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Tira uma bola de calcanhar. Ok. Mas o que é isto? Opa. Ha. Não foi nada. Não foi. O que é isso? Opa, isto tinhas razão. Não foi nada. Deixe-te uma bola, não é? Foi um espetáculo. Uh. O que é isto? O que é isto? Que isto? Já... 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 Estás sosseguado... Bora... não para... não para... Quem disse que podias parar? Falta? Não é? Eu sigo... Oh graças! Então faz asfalto Ai João Mário Ai Já está lá dentro Que golaço de Jorginho Muito bem Muito bem O mar vai buscar Muito bem Jorginho Bonito este gol Então Caralho Queria ver Então Dás-me logo essa bola Eu agradeço Não é mas Podes esperar que eu a roube Preciso mudar a bola Agora tem que se jogar Com ele É falta Aqui é Segundo posto Ah lá lá Aqui ainda devemos mais Dois ou três Andá lá Oh caras Estão Torninho Caralho Oh bolas Quem és tu Vai ali Vai-te a cozer Oh man Não jogas nada Mas corres Que se é farta Oh bolas Oh caras Oh a Nani Tudo Crias Eu sei que sou básico Como tu Não Isto é muito Isto é muito É muito Jogo Ah meu Isto é muito Jogo Isto é muito Isto é muito Dependente Isto é minha Ali Tabelinha Outra tabelinha Para trás Muito bem Iiii Iiii Isto é muito Isto é muito Ipá Era só passar para o João Mário E a pamba Já estava lá dentro Já estava Não tinha as hipóteses Não tinha as hipóteses Estão 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 Oh caras Caras Logais É Logais Agora armada Em impasse Isto não é para todos Oh falta Não Está bem Não é falta Não é falta Tu caras Tu vais levar Agora 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 Segundo posto Cara Por que Não é que andou Estão Na jogador Alto É É Aí É É Pois é Uma palada Com outro lixo Não sei o que Né Deu-lhe uma Cacetada No meu Jogador É Dicepe Rossi Pá Pá Que mal Passa Está Um bom tempo Tem que esforçar Nas canetas Já Devemos Fazer Muitina Devemos 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 Ter os jogadores Todos Parada Já sabia que quis passar aqui isso. Pera ai deixa-me fazer aqui as suas deduções, não tenho nervos. Ora pai vamos pôr aqui... Pode ser o Nokedo, Nokedo... Estupido... Ora vamos tirar o Botank, vamos pôr o Ibarbo e o Iturbo Vamos jogar aqui tudo ali fresquinho no ataque. Podia ter posto se calhar ali o... Agora já não dá, não é? Podia ter posto o Ibarbo lá mais para a frente, na ponta de lanças. Fazia deixar o Rossi. Se calhar ainda era melhor. Não interessa muito, também temos aqui ganha a 3G, não é? Temos o Manager do Ibarbo indicando que ele quer fazer uma mudança agora. Olha o Carasso, quanto ganha muito rápido. Pô deixa-lo aqui. O pai é que tu és em Bruninhas. Uh! Pum! Pum! Giorginho! Sem força! Bom, 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 bom! Pum! 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 Não, não é preciso, não é? Fora! Nossa! Já saiu! Então vai! Estou lendo! Ah, rápido lá para frente! Isso! Oi, Iturbe! Então! Acho que assim que o Iturbe levou o encosto, Coloque-se a bola e a cruz não entra no meio. Eu o parque de tempo! Oi! Uh! 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 Tiro de! Tira de! Ah! Caraças! Era um grande passo, oh! Um grande passo, oh! Cê é minha! Cê é minha! É ótimo para a equipe com todos os objetivos, os outros estão esperando para o final whistle. É uma limitação de limitação nestas minhas perdidas. Se há alguma impulsão aqui, uma grande desafio. Olha o contra-ataque. É uma boa desafio. Não fiz nada. A primeira vez vou para o minutoção, que é falda. Está bem. Está bem. Obrigado. O que é isto? É isto? Vai treinar. Fiz a dizer treino. Ui. Turbe, vou-te dar a bola. Tu vais correr. Tu vais correr homem. Caraca, mas o menino. É tão rápido. Mas é tão tonto. Não se tente. É uma esposa. Se o gajo conseguisse pôr a bola correr. Não era capaz de fazer alguma coisa. Agora assim não dá. Tendo. Oh, caras! O que também está quieto? É valente! É, deixe-me a finta toda girar. Mas acabou o jogo. Não fizeste nada. 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 Ok. Ok, é lá, 286, muito bem, o Sorzinho e o Rossi, sim senhor, lindos meninos. Ok, mais aqui um menino cilindrado, o que que fizeste? Nem uma bola na baliza, baita comer, olha mesmo, tem cheio de moscas. Muito bem, ora, mais três pontinhos, tem que pena não tivemos ali, aqui é o primeiro jogo, ter crescado, senão tínhamos aqui possivelmente duas vitórias, se isto continuar assim como a última divisão, está a correr bem, está a correr bem, continuamos aqui nas vitórias, sempre a subir e não tarda nada, estamos na primeira liga. Mas pronto, pessoal, mais aqui um jogo, mais uma vitória, também há derrotas, neste caso esta aqui foi uma derrota parva, não foi culpa minha, mas pronto, espero que estejam a gostar aqui do FIFA, vou continuar a fazer mais jogos, a ver se chega aqui à primeira liga, e subscrevam ao canal se ainda não fizeram, dêem um like aqui neste vídeo, e é isso, quanto a vocês, vejo-os no próximo vídeo, tchau!